Música Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Botafogo e Fortaleza É a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, é isso aí pessoal, vamos para a equipe do Botafogo Que vem aí de vitória no Clássico 1x0 contra o Flamengo O Fogão que é o décimo colocado com oito pontos, encarando a equipe do Fortaleza Que vem de empate em casa 1x1 contra o São Paulo Fortaleza que é o vigésimo colocado com um ponto Tem um jogo a menos, mas situação crítica aí na equipe do Fortaleza Precisa começar essa reação, encarando o Botafogo Está de olho no G6, de olho no G4 e uma vaga aí na próxima Libertadores E é isso aí pessoal, e o Botafogo já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo IM18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções do Brasileirão 2022 Teremos outros jogos desta sexta rodada por aqui Além de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro E vem trabalhando a equipe do Botafogo Tocou para Diego Gonçalves, bela bola Erisson tentou o giro Ficou pedindo o pênalti, está valendo isso tudo Quase, quase Foi o touro Erisson, ele fez um golaço contra o Flamengo na última rodada Faz o primeiro do fogão Felipe domina, toca para o Lucas Crispim Toca na frente Fortaleza que dá para não ver essa chegada primeiro A batida para o gol, espalma Catito Bela chegada A dita firme do Moisés Dá para entender essa fase meio instável do Fortaleza Por conta da participação da Libertadores Grupo bem difícil, alto nível E aí não tem como, né galera Não dá para jogar com o time titular quarta e domingo Um grupo tão pujado como o da Libertadores Por isso o Fortaleza está optando Dar uma atenção nesta primeira fase da Libertadores Tem mais duas semanas Olha o perigo Chega por ali, Catito Tem mais duas semanas aí para fechar essa primeira fase E aí provavelmente o Fortaleza Coloca todas as suas energias aí no Campeonato Brasileiro Lucas Fernandes ganha bem essa bola Bem avançando a equipe do Botafogo Vitor Sá Tem Erisson pedindo Vamos ver essa descida Belo toque na frente Erisson dominou Chega bem ali o Benevenuto Toca atrás Não conseguiu a sequência Melhor para a equipe do Fortaleza Benevenuto, ex-jogador do Botafogo Uma das grandes revelações aí Nos últimos anos do Botafogo Olha a pressão na saída de bola Deu certo Vem chegando o Botafogo Quase conseguiu o giro para ele O Diego Gonçalves É, a pressão deu certo O Botafogo está em cima Tenta fazer o primeiro gol para sair na frente Lucas Fernandes Tocou para Luiz Oiyama Tem Tietchê pedindo Bola para ele Tietchê dominou Vai bater para o gol Para fora Passa com perigo Grande chance Para a equipe do Botafogo Aí a jogada trabalhada A finalização do Tietchê Vamos ver se passou perto É, passou mais ou menos O goleirão estava ali no lance 25 minutos Por enquanto 0 a 0 Jogo equilibrado O Fortaleza também já teve a sua Chance Na partida Olha o Crispim Bela bola enfiada Sai o Catitos Segura o goleirão É, o Fortaleza querendo Aproveitar aqui As escapadas Pelas laterais Vamos ver essa chegada Lucas Fernandes Tocou para Vitor Sá Tem Harrison pedindo Bola para ele Dominou Girou Batida Segura Marcelo Boec Aí o lançamento na frente Lucas Crispim Chega firme Para aqui Luiz Oiyama Belo corte Como ver essa escapada Lançamento na frente Para Vitor Sá Não conseguiu avançar Melhor para a cobertura Do Fortaleza O Botafogo continua Em cima na pressão Deu quase certo Lucas Crispim Muito bem ali Para recuperar essa bola Para o Fortaleza Tite recebeu Olha o perigo Fortaleza sangue frio Muito tranquilo Para sair jogando Mas o torcedor Deve estar Numa Uma tensão E o Fortaleza Vem valorizando Essa posse de bola E o Botafogo Vai pressionando em cima Cuesta Sobe bem Ganha na boa Domina o Lucas Fernandes O Botafogo ainda acredita No gol desse primeiro O tempo A abertura Para Vitor Sá Levou na lateral Cruzamento Cabeçada Para o gol Passa com perigo Só acompanhou Por ali o goleirão E apenas Tiro de meta É novamente O replay do lance O cruzamento É instante Os finais De primeira etapa Lançamento Lá na frente Um minutinho De acréscimo Não quer saber De muito papo Arbitragem Chega 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 firme Por aqui Lucas Fernandes Toca na frente O Botafogo Tem uma última chance Mas só que não Arbitragem A ponta final É isso pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Botafogo Zero Fortaleza Também zero E é isso pessoal E o Fortaleza Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Fortaleza Que teve boas chances No primeiro tempo Conseguiu segurar A pressão No Botafogo Que com certeza Vai vir para cima Nessa segunda etapa Silvio Romero Tem categoria Tentou o toque Na frente Corta a zaga Sobrou Hércules Pikachu Domina aqui Pela direita Pikachu fez o gol Do Fortaleza Da última partida Contra o São Paulo Um golaço Lucas Lima Vai arriscar de longe Espalma Catito Grande defesa É o Fortaleza Em cima Ótima finalização Por ali Espalma Catito E é escanteio Vem Lucas Lima Na cobrança Mandou lá dentro Subiu Hércules Corta a zaga Moisés Moisés Ajeitou Pikachu Tocou para Felipe Recebeu Vai bater Para o gol Carimba A zaga Tira a zaga Do fogão Botafogo vai Se segurando Por ali Aí a arbitragem Está marcando falta 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 Não conseguindo Terminou O outro O outro O outro faz Total diferença Tem lateral A equipe Do Botafogo Já cobrado Diego Gonçalves Tocou para Tietê Lucas Fernandes Dividiu Recebeu Finalzinho Saindo na frente Saindo na frente Tentou Cair Um ponto Valioso A cobrança Foi aquela cobrança Segura Firme No meio Do gol E novamente O replay do lance Todo mundo de olho O boé que pulou Para a direita Mas aí o chute No meio Tranquilo É festa Da torcida Do Botafogo E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Botafogo 1 Fortaleza Também 1 Será que ainda Teremos mais um gol Nesse finalzinho A arbitragem Aponta mais 3 minutos Já cresce Miquel Avança Fortaleza É a chance Do Fortaleza Garantir esses 3 pontos Felipe Tocou Bela bola Mas aí Aí não Aí não Posição irregular Tudo parado Por aqui Vem Catito Na cobrança Vai acabar o jogo Ele faz o lançamento Lá na frente Em arbitragem Aponta Final É isso aí pessoal Final de partida Botafogo 1 Fortaleza Também 1 Um bom jogo Jogo disputado A emoção Ficou aí Para os últimos minutos Fortaleza Sai na frente O Botafogo Buscou o empate E o empate Que deixa o Botafogo Com 9 pontos Ultrapassa o São Paulo Fica com a mesma pontuação Do Internacional Bragantino Palmeiras E América Lembrança Tô analisando a tabela Antes dos jogos Deste domingo Já o Fortaleza Vai a 2 pontos Permanece na lanterna Do campeonato Mas conquista aí O seu primeiro ponto Fora de casa Beleza? Então é isso aí galera Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Até aqui O melhor time É o seu Tchau